Olá, segundo ano. Então, meus amores, tudo bem? E aí, protainá hoje diferente, sem os óculos, gostaram do novo visual? Pois é, tô de lente hoje. Bom, nossa aula hoje vai ser muito especial, porque a gente vai continuar falando aí sobre as nossas atividades de férias, que já estão pertinho, hein? Já tá chegando aí o nosso período de férias, da gente descansar, não é? Bom, e pra nossa aula de hoje, a protainá trouxe uma convidada muito especial. A gente hoje está contando com a presença da professora Geovânia Freitas, que vai fazer aí uma contação de história bem legal pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. Então, se lê na história de hoje. Olá, crianças! Eu sou a professora Geovânia, e hoje irei compartilhar com vocês momentos maravilhosos. Irei fazer a minha autodescrição. Eu sou negra, tenho uma estatura mediana, estou com o laço azul e algumas outras tonalidades. Estou com o vestido colorido. Na parte da frente tem algumas crianças. Meus cabelos são pretos, com um pouco abaixo do ombro. Para este momento, eu quero compartilhar inicialmente com vocês uma canção do Bom Dia. Mas, quem estiver à tarde ou à noite, também poderá estar saudando o turno que estará assistindo a este vídeo. Vamos, então, saudar o dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Eu irei cantar novamente para que vocês possam me acompanhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E, neste momento, eu irei compartilhar uma musicalização e, logo depois, uma contação que terá a participação desta personagem aqui. Para este momento da musicalização, eu quero que vocês mentalizem aí. Pensem aí agora que nas mãos de vocês tem um ovo. Não tem nada aqui nas minhas mãos e nem nas mãos de vocês. Mas mentalizem, imaginem agora um ovo nas mãos de vocês e me acompanhem na musicalização para que vocês possam analisar e refletir a gostosura desta canção. Do ovo nasce um jacaré que fofo, vou te mostrar como é que é Do ovo nasce um jacaré que fofo, vou te mostrar como é que é Nasceu um jacaré pequenininho que mal nasceu, saiu do ninho, procurou comida para comer e começou, e começou a crescer. Olha o jacaré pequenininho, olha, ele está crescendo. Um jacaré adolescente com sua boca cheia de dente, procurou comida para comer e continuou, continuou a crescer. Ele vai crescendo, crescendo e cresceu. Um jacaré que é adulto com sua boca que come tudo, procurou comida para comer, continuou, continuou a crescer. O jacaré que é avô, a sua boca ele fechou. Ah, mas essa história, ela não pode terminar assim. Sabem por quê? Porque logo um outro jacaré vai nascer. Do ovo nasce um jacaré que fofo, vou te mostrar como é que é Nasceu, mas eu irei cantar novamente, porque este momento foi só a fase experimental Para que vocês pudessem estar utilizando as mãos, conhecendo os passos da canção. E agora eu quero ver todos vocês aí acompanhando a Progeovânia com a musicalização do jacaré. Inicialmente vamos mentalizar que aqui nas nossas mãos tem o ovo. Vamos lá? Me acompanhem! Do ovo nasce um jacaré que fofo, vou te mostrar como é que é Do ovo nasce um jacaré que fofo, vou te mostrar como é que é Um jacaré pequenininho que mal nasceu, saiu do ninho, procurou comida para comer, começou, começou a crescer. Olha, ele começou a crescer, foi se alimentando, se alimentando e cresceu. Um jacaré que é adulto, com sua boca que come tudo, procurou comida para comer. Continuou, continuou, continuou a crescer, ele foi crescendo, crescendo. Um jacaré que é avô, a sua boca, ele fechou. Ah, mas essa história, ela não pode terminar assim. Sabem por quê? Porque logo um outro jacaré, ele vai nascer. Do ovo nasce o jacaré, que fofo, vou te mostrar como é que é. E nasceu! Que maravilha! Que legal! Que gostoso vocês terem acompanhado esse momento da musicalização. E agora, crianças, eu quero convidar vocês para juntos viajarmos pelo fantástico mundo da imaginação. Iremos pegar carona pela leitura para viajarmos. Eu convido vocês para este momento. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer ouvir história, tem que bater os pés. Quem quer, quem quer, quem quer, com muita atenção. Quem quer ouvir histórias, tem que mexer a mão. Ah, eu quero ver vocês fazendo isso comigo aí. Porque é o segredo para este momento da contação. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer ouvir história, quem quer, quem quer, quem quer, tem que bater os pés. Quem quer, quem quer, quem quer, com muita atenção. Quem quer ouvir histórias, tem que mexer as mãos. Olhem o segredo, foi bater os pés, ter atenção e, olha, vibrar também com as mãos. E eu irei compartilhar agora com vocês a história, a menina dos dedos mágicos, da escritora Lia Fraga. Me acompanhe nesta contação. Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer ouvir histórias, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer. Tem que mexer os pés, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, com muita atenção. Quem quer ouvir histórias, tem que mexer as mãos. Olhem só, as dicas foram mexer os pés, ter bastante atenção e vibrar com as mãos. Então, a história de hoje será a menina dos dedos mágicos, da autora Lia Fraga. Então, Sara Crianças é a personagem dessa história. Ela gosta muito de construir coisas utilizando uma folha de papel. E um belo dia, ela transformou uma folha em um lindo barco. Foi aí, então, que ela descobriu que ela tinha os dedos mágicos. Quando ela construiu este barquinho, que ela olhou para ele e ela viu que o barquinho tinha vida. Olhem só para os olhos do barquinho, vibrando, olhando também para a Sara. Ela pegou o barquinho, colocou em seu dedinho, levou para o mar e começou a navegar com o barquinho. De repente, veio uma folha voando levemente, uma folha de papel e caiu justamente dentro do barquinho. O barquinho olhou para a Sara, Sara olhou para o barquinho. O barquinho, então, perguntou, o que você vai fazer com esta folha? Vai construir um outro barquinho? Sara olhou, olhou novamente e pensou. Não, eu não vou construir um outro barquinho, mas eu irei construir um livrinho para guardar dentro dele todas as nossas aventuras, todas as nossas emoções. E aí o barquinho, ele foi navegando, navegando, ganhando cada vez mais uma distância. E encontrou um menino, um menino que estava muito triste, um menino que estava com o semblante triste. E aquele barquinho, ele quis ajudar o menino. Ele quis ver o que o menino estava precisando, porque ele estava com o rosto triste e já com o semblante de choro. O barquinho chegou bem pertinho do menino e perguntou, por que você está assim tão triste? Por que você está chorando? O menino, então, respondeu, eu estou tão triste porque eu queria muito ter uma coleção de animais. Eu queria tanto ter uma coleção de animais. O barquinho, então, teve uma ideia. Eu já sei. Eu vou lhe apresentar a minha amiga Sara, porque ela tem os dedos mágicos. E quem sabe, ela poderá lhe ajudar. E assim o barquinho fez. Levou o menino e apresentou a sua amiga Sara. Quando Sara conheceu o menino, quando Sara descobriu o desejo daquele menino de ter uma coleção de animais, logo Sara tratou de ajudá-lo. Foi quando ela pegou uma folha de papel, dobrou ao meio, na diagonal, duas pontinhas. Mas, uau, uau, ela formou um lindo cachorrinho e presenteou aquele menino que estava todo choroso. O menino ficou radiante, ficou alegre, ficou animado. Mas, Sara, crianças, ela não parou por ali. Ela foi transformando outras folhas em outros objetos, em outros animais. Dobra aqui, dobra ali, dobra mais um pouquinho. E, de repente, a linda menina Sara transformou aquela folha em um lindo porquinho. Ela presenteou o menino não só com o cachorrinho, mas também com o lindo porquinho. Dobra aqui, dobra ali e dobra mais um pouquinho. E, de repente, apareceu este lindo porquinho. O menino ficou maravilhado. Ele já tinha o cachorrinho e agora o lindo porquinho. Mas, Sarinha, ela não parou no porquinho. Foi construindo, construindo e construindo mais e mais animais e objetos. Dobra de um lado, dobra do outro, dobra aqui, dobra ali, dobra mais um pouquinho. E, de repente, apareceu uma raposa. E Sara presenteou aquele menino que estava chorando, que estava triste, que estava todo cabisbaixo. E, de repente, ela apresenteou o menino com a raposa. O menino ficou ainda mais radiante e ele gritou. Oba! Agora eu tenho uma coleção de animais. Aquele menino que estava triste, chorando, porque ele desejava tanto ter uma coleção de animais. Ele estava realizando o seu desejo com a ajuda do barquinho. O barquinho, amigo de Sara, ele ajudou o menino a realizar o desejo dele de ter uma coleção de animais. E, com a ajuda da pequena Sara, ele pôde, então, ter esse desejo concretizado. E continuaram construindo mais e mais coisas. Continuaram brincando, brincando de dobrar aqui, dobrar ali. E, de repente, Sara falou para o barquinho. Sabe o que eu estou pensando agora? O barquinho, então, disse. Já sei, Sara. Você quer construir um outro barquinho? Sara, então, respondeu. Não. Eu não vou construir um outro barquinho. Eu irei registrar aqui no caderninho todos esses momentos que foram vivenciados por mim, por você e por este garotinho que agora está radiante de alegria por ter a sua coleção de animais. E, no final da tarde, voltaram para casa satisfeitos e com o coração repleto de alegria. Porque foi mais um dia de muita animação e dobraduras onde várias coisas foram construídas. E, assim, crianças, eu compartilhei este momento de contação de histórias com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu não vou finalizar porque tem um amigo meu aqui, que está do meu lado. Ele estava ouvindo a história de Lia Fraga, a menina dos dedos mágicos, que tem a personagem principal, Sara. E ele disse que quer compartilhar com vocês um pouco do que ele escutou, um pouco do que ele guardou com muita atenção, porque ele também estava vibrando com os pés e com as mãos. Ele também estava viajando pelo fantástico mundo da imaginação. Deixa eu chamar ele aqui. Beto, cadê você, Beto? Cadê você, Beto? Olha, Beto, as crianças querem te ver, Beto. Olá, criançada! Beto, olha só quantas crianças lindas, Beto, que estão em casa e estão agora, Beto, prestigiando esse momento aqui de contação de histórias. Já fizemos a musicalização. Você ouviu, Beto, a musicalização que eu trouxe hoje? Eu ouvi, Prageu. Eu ouvi e eu amei. Foi mesmo, Beto, qual foi a primeira musicalização que eu trouxe? Ah, Prageu, foi a do ovo. Muito bem, Beto. Foi a musicalização do ovo onde eu pedi para vocês mentalizarem, imaginarem que nas mãos de vocês existia um ovo. E aí vocês cantaram e me acompanharam também. E depois pegamos carona no mundo infantástico da imaginação. Pegamos carona pelo mundo da imaginação. E você guardou um pouco da história de hoje, Beto. É claro, Prageu, é claro que eu prestei muita atenção. Olha só, a senhora começou a contar sobre uma folha. Isto, Beto. Comecei a contar sobre uma folha onde a menina Sara, ela gostava muito de construir objetos. E qual foi o primeiro objeto construído por ela? Ah, foi o barquinho. Aquele que está ali em cima do avião. Deixa eu pegar ele aqui. Foi esse barquinho aqui mesmo. Olha só, Beto. Os olhinhos do barquinho. A menina Sara ficou encantada quando ela viu que o barquinho ganhou vida. Foi quando ela entendeu que ela tinha os dedos mágicos. Ah, que maravilha. Os dedos mágicos de Sara constroem muitas coisas. Muitas coisas, Beto. Muitas coisas legais. Muitas coisas que estão aqui na nossa imaginação. Podemos estar construindo com a dobradura. Assim como a menina Sara fez. E aí, Beto, o que foi que aconteceu na história? Me conte aí para que eu possa ver, possa entender se você estava mesmo prestando muita atenção. Ah, Progeu. Depois que ela construiu, ela botou o barquinho para navegar. Isso, Beto. O barquinho foi navegando, navegando, navegando. E aí, de repente, o que foi que aconteceu? Ah, uma folha de papel caiu em cima do barquinho. E o que aconteceu depois que esta folha caiu em cima do barquinho? Ela fez outro barquinho? Não, não foi barquinho, não. Ela construiu um livrinho. Um livro? Ela construiu um castelo? Porque o livro é um castelo. Isso, Tia, Tia. Isso, Progeu. Ela construiu um castelo. E esse castelo, ela ia guardar todas as aventuras. As aventuras que ela iria vivenciar com o barquinho. Que menino maravilhoso, Beto. Você pôde compartilhar cada momento da contação. Você estava mesmo com muita atenção. Foi isso que aconteceu, Beto, na história. Sara construiu um livro. E aí, dentro daquele livro, ela iria guardar todas as aventuras. Vivenciadas por ela e pelo barquinho que ela colocou no mar para poder navegar. Mas me conte o restante, Beto, da história. Ah, Progeu. Esse momento agora eu fiquei um pouco triste. Por que você ficou triste, Beto, com essa parte da história? Ah, por que o menino é triste? Eu sei, Beto. Você não gosta de ver ninguém triste, né? Porque você tem muita alegria no coração. Onde você vai, você quer compartilhar essa alegria. Mas teve alguém lá, Beto, que também ajudou o menino, fazendo com que a tristeza dele fosse embora. Foi mesmo. Essa parte aí eu gostei. Que foi quando o barquinho chegou pertinho dele e tentou ajudar. Muito bem, Beto. O barquinho chegou pertinho do menino. Ele ficou curioso para saber por que aquele menino estava tão triste. Estava com semblante de choro. Então ele se aproximou e perguntou o quê? O que você tem, menino? E o menino respondeu que ele queria muito ter uma coleção de carrinhos. Foi carrinhos, Beto? Não. Ele queria ter uma coleção de animais. Muito bem, Beto. Ele queria ter uma coleção de animais. E o menino, ele ficou surpreso quando o barquinho apresentou ele à pequena Sara. A menina dos dedos mágicos que uma folha se transforma em várias coisas nas mãos de Sara. E aí, Projel, a Sarinha, ela transformou a folha em várias coisas. Foi isso mesmo, Beto, que ela fez. Vamos ver então, se você se recorda, do primeiro animal que Sara construiu. Ah, eu lembro, Projel. Eu lembro até do que ela falou. Como foi que ela falou, Beto? Ela disse assim, eu dobro ao meio, na diagonal, duas pontinhas, uau, uau. Que menino maravilhoso. Você fez direitinho, Beto. Dobro ao meio, na diagonal, duas pontinhas, uau, uau. E ela formou então o cachorro e presenteou o menino. E a tristeza dele fez o quê, Beto? A tristeza começou a ir embora, porque ele já estava tendo o primeiro animal da sua coleção. Foi isso que aconteceu, Beto. A tristeza do menino já estava indo embora. O primeiro animalzinho da sua coleção já estava pronto. Mas parou pelo cachorro ou a menina construiu outros animais? Ela construiu outros animais. Dobra aqui, dobra ali, dobra mais um pouquinho. E virou o quê? O lindo porquinho. Olha só, Beto. Foi isso mesmo. Dobra aqui, dobra ali, dobra mais um pouquinho. E de repente apareceu o lindo porquinho. Beto, você tem que me acompanhar nas outras contações de histórias. Você presta atenção em tudo, Beto. Olha só, você compartilha com outros colegas. Isso é maravilhoso. É encantador. Você prestou atenção e a contação ficou guardada. Que legal, Beto. Que momento fantástico. E eu sei também, Beto, que as crianças que estão ali, ó, na telinha, assistindo esse momento da contação, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, no momento disponível, elas também, Beto, irão fazer do mesmo jeito que você fez. Estarão vibrando com o momento da contação, terão muita atenção e depois irão compartilhar com o irmãozinho, com a família, porque é isso que devemos fazer, compartilhar os momentos deliciosos de contação e leitura de histórias. Mas vamos continuar, Beto. Além do porquinho, o que mais a menina Sara construiu? Utilizando seus dedos mágicos. Ah, Projel, ela construiu um outro animalzinho que é bem esperto. Que animal foi esse, Beto? Foi a raposa. Mas foram os passos que ela seguiu para construir a raposa. Dobra de um lado, dobra do outro, dobra mais um pouquinho e, de repente, uma raposa saiu daquele papelzinho. Foi isso que aconteceu. Olha aqui a raposa. A raposa. E o menino ficou tão radiante, Beto, que ele vibrou com... Oba! Ele ficou encantado, ficou maravilhado com tantos animais que Sarinha construiu para ele. Ele que estava tão triste, que ele queria uma coleção de animais. E a menina Sara pôde, então, levar ao coração daquele menino momentos de alegria. Para aquele menino ali, a alegria estava sendo representada, estava sendo simbolizada por aqueles animais em dobradura que Sara confeccionou para ele, utilizando os dedos, utilizando as mãos mágicas. E vocês aí, crianças, em casa, vocês também podem desenvolver essa arte, essa habilidade, utilizando as mãos, dobrando um papel aqui, dobrando outro ali. E, de repente, quando você for ver um lindo objeto ou um lindo animal, você vai construir. Beto, me diga o restante da história, que eu quero ver se você prestou atenção mesmo do início ao meio ao fim. Ah, Projinho, eu prestei atenção, sim. Eles brincaram, brincaram, brincaram. Mas brincaram de quê? Foi de bola? Brincaram com outros brinquedos? Ou continuaram brincando de construir coisas, utilizando o papel? Continuaram brincando, utilizando o papel. Dobre aqui, dobro ali, essa história eu vou guardar. E o final delas, vocês podem continuar. Olha, Beto, que legal. Você deixou uma sugestão aí para as crianças, para que elas possam continuar o final dessa história com muita imaginação. Porque a nossa mente, ela é bastante fértil. Olha, menina Sara, que construiu vários objetos, vários animais. utilizando as mãos. Então, dobra aqui, dobra ali, coloca essa história bem dobradinha e vão continuando o final delas com muita animação. Eu quero agradecer a oportunidade. e agora, crianças, eu vou compartilhar com vocês a cantiga final. Já que a nossa história, ela terminou. Terminou aqui, mas vocês podem continuar aí com muita criatividade e imaginação. E agora, minha gente, que a história terminou. Batão palmas, batão palmas, batão palmas, quem gostou. E, tra-la-la, e, tra-la-la, e, tra-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la. Oh, Projeão, eu também quero me despedir das crianças, me despedir de cada uma delas e dizer que continue viajando pelo fantástico mundo da imaginação. E, quando a Prota Iná contar outra história para vocês, trouxer outro assunto, prestem bastante atenção e guardem tudinho e compartilhem com a família de vocês. Assim como eu faço, eu guardo tudo que eu aprendo na escola e depois eu compartilho com a minha família. Um beijão para vocês do Beto! Muito bem, Beto. Olha que mensagem maravilhosa. Você deixou para as crianças para que tudo que elas estiverem aprendendo com a Prota Iná, todos os ensinamentos, compartilharem também em casa, com a família. E também, se tiver um vizinho, pode compartilhar. Um beijão, crianças. E até a próxima! Quem quer, quem quer, quem quer? Quem quer ouvir história? Quem quer, quem quer, quem quer, tem que mexer os pés. Quem quer, quem quer, quem quer, com muita atenção. Quem quer ouvir histórias, tem que mexer a mão. Um beijão para vocês! E aí, segundo ano, gostaram da nossa história de hoje com a participação da Pró Giovanna. Então, já quero agradecer aqui a participação da Pró nessa aula tão especial. Obrigada, Pró Giovanna, por ter vindo contar essa história bem legal com a turminha aí da Sara, tá bom? Muito obrigada, Pró. E aí, segundo ano? Então, é isso. Até a próxima aula, tá? A gente vai continuar falando mais um pouquinho aí sobre as nossas férias, tá? Beijo, tchau, tchau! Tchau!